Quem é o Wilker Leão, o youtuber que irritou o Bolsonaro? Advogado e escabo do exército, ele tem mais de 120 mil seguidores no TikTok. Pelo que eu vi, o Wilker Leão, ele tava brabo com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não era de direita o suficiente. E pelo que eu entendi, as pessoas que não gostam do Bolsonaro, meio que apoiaram um cara mais de direita do que o Bolsonaro. Pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi da notícia. O nome Wilker Leão está na boca de boa parte dos brasileiros nesta quinta-feira após eles se envolverem em uma confusão com o presidente Jair Bolsonaro na série do Palácio da Alvorada. Mas quem é o jovem que usa as redes sociais para demonstrar sua insatisfação com o atual governo? Morador da capital federal, Leão é advogado e até recentemente era cabo do exército. Ele atuava desde 2015, blá blá blá. Além disso, ele se define como criador de conteúdo digital, mantém um blog pessoal chamado Milico Jurídico, onde fazia publicações sobre direito militar, além de um canal no YouTube, blá blá blá. Sua rede social de maior alcance é o TikTok da plataforma de vídeos curtos. O jovem já soma mais de 120 mil seguidores. Em todas as plataformas, os temas que ele discute são semelhantes. Meu propósito... Tá, vamos ver o vídeo, isso que interessa. Pô, ele desceu então. Saber o que ele vai dizer de ter se juntado com o Centrão, viu? Ah, esse é o ponto. Tá, entendi. Então esse cara, ele é mais de direito do que o Bolsonaro, porque ele tá bravo porque o Bolsonaro se juntou com o Centrão. Por que ele limitou dela ação premiada aí, ó? Ele vai parar mesmo. Caralho, ele parou mesmo? Parou, hein? Imagina o coração desse cara, desse Wilker Leão agora, quando... Porque sempre que tu tá nesses momentos, tu pensa assim, tomara que ele não pare, porque aí... Aí não precisa fazer nada. Aí quando o Bolsonaro parou, ele pensou, puta, vou ter que fazer o negócio. O negócio que eu tava planejando. Olha o Mita aí, vamos perguntar pra ele por que ele sancionou a relação premiada. Hoje é o grande dia, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Atenção. Caralho. Quanta gente dando foto, pra que isso? Vamos ver aqui. Tá, quando que acontece o negócio... Tá aqui, tem quem vai falar, peraí. Tudo bem? Só para você, um minutinho, amigo. Você já perturbou o juízo. Tudo bem? Eu acho que esse cara já é conhecido, então, de... Eu tô com o Bolsonaro aqui também, presidente. Por que que o senhor limitou a relação premiada, presidente? Ah, vai embora daqui, ó. Vai embora. Ah, vai embora. Porra, vai embora. Cara, chato. Cara, tudo bem. Tudo bem. Mas agora não. Agora a gente tá fazendo festa. O momento de tirar selfie não é o momento de incomodar. É em outro momento, cara. Tô brincando. É em outro momento, cara. O cara tá tirando uma selfie. Nesse momento. Tá todo mundo feliz ali. Não vem incomodar. Tá entendendo? Por acaso... Por acaso... Eu vou na hora do teu passeio te perguntar por que que tu fez alguma coisa errada no teu trabalho? Não, né? O foda de ser presidente é que todo mundo é teu chefe, cara. Isso é um saco. Só que ao mesmo tempo tu é mais poderoso que o teu chefe. E aí... Ser presidente basicamente é... O teu chefe chega e te pergunta uma coisa. Você fala... Ah, cala a boca. O que tu não faria numa empresa normal? Porque teoricamente nós somos os chefes dos políticos. Mas ao mesmo tempo não também. Porque teoricamente a gente paga o salário dele. Todo mundo fala... Ah, eu pago o salário dos políticos. Mas ao mesmo tempo... Ele tem tanto poder que nem o fato da gente pagar o salário deles e nós sermos os chefes... Conta no negócio. Tá entendendo? Sei lá. Aí chega de cara questionando político também. Chega de cara... Chega desses caras indo em... Manifestação do PT e perguntando... O que que é o não sei o que? E aí os caras não sabem. Faz uma edição e fica... Ó, os caras da esquerda não sabem nada. Aí vem outro cara e incomoda o Bolsonaro. Para de incomodar. Esse que eu falo sobre a política te tirar do teu caminho. Esse cara provavelmente ele estaria fazendo alguma coisa muito mais legal da vida dele se ele não tivesse se preocupado com esse negócio. Ele estaria salvando cachorro, salvando gato, plantando alguma coisa, inventando um negócio, um negócio legal. Mas não, cara. Tá lá incomodando um cara qualquer que a gente decidiu que é o nosso presidente. E aí... Por que que você fez tal coisa? Porque eu quis, cara. Cara, eu queria ser presidente só pra fazer isso. Por que que você se juntou com o Centrão? Porque eu te enganei, ô otário. Eu queria muito ser presidente só pra falar isso. Eu só queria pra fazer... Cara, eu ia renunciar no dia seguinte. Eu ia me eleger. Eu ia fazer umas coisas erradas. Só pra gerar uma revolta. E aí quando viesse o cara falar... Por que que você fez isso aí? Eu ia falar... Porque eu quis te enganar, ô idiota. Aí no dia seguinte eu ia renunciar. Falei... Pronto, eu só queria fazer isso, cara. Eu não queria ser presidente de verdade. Eu não queria ser presidente, cara. Eu só queria fazer isso. Eu menti pra te enganar. E aí? Caralho, né? Seria muito bom se alguém falasse isso. Ou o Lula, ou o Bolsonaro, o Ciro, qualquer um. Qualquer um. E aí, presidente? Por que que você... Passou essa lei aqui? Porque eu quis, cara. Porque eu quis. Mas você prometeu na campanha que você não ia passar. Eu te enganei. Te enganei. E aí? Como é que tu se sente sendo enganado? Trouxa, otário. E aí eu ia me renunciar no dia seguinte. Foda-se. O senhor acha o que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Você acha o que é do pessoal me derrubando aqui? Pô, violência a gente pode... No local público eu não vou me retirar não, cara. Você vai fazer o quê? Vou continuar aqui. Vai fazer o quê? Ô, presidente, o juiz de garantias que o senhor sancionou também. É o tremendo do Freixo, cara. O que? O cara que sabe... Para, cara. O juiz de garantia. Como é que o cara sabe... Decorou tanta palavra chata, cara? Isso que mais fica embasbacado com pessoas que gostam de política. Como é que tu conseguiu decorar tanta palavra chata? Isso não é ser de direita. O senhor vai pedir para o pessoal do GSM me tirar de um local público? Eu não vou sair não. Vocês vão fazer o quê? Vão me prender por estar num local público? Prende aí, então. Cadê o seu crachá aí? Se identifica, cara. Que bicho mesmo. Eu sou... Eu tô aqui todo dia, ô Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo. Tchutuca do Centrão. Tchutuca do Centrão, cara. Valdemar Costa Neto. Você se entregou pra ele. O Lula é ladrão. Cadê o Lula? O Lula é ladrão também. Mas esse daí tá fazendo tudo que o PT faz. Muito bom que o cara... O cara fala... E o Lula? E o Lula que é ladrão? Aí daí, cara. O que tem a ver o negócio com o outro? O que tem a ver o negócio com o outro? Eu gosto muito desses negócios da direita. Tudo que alguém fala sobre a direita ou sobre o Bolsonaro. E o cara... Mas o Lula que é ladrão? Tá bom, eu já entendi. PT volta. Respeitou o ambiente aí, irmão. Respeita. Ô, Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Esse cara é mais de direita do que qualquer cara de direita. Me responde para de ser covarde. Seu covarde. Tchutuca do Centrão. Ó a tchutuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. É vagabundo. Tô falando aqui, ó. Na frente do gado do cercadinho inteiro. E aí? Quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Passo de mágico. Você tropeçou na sua ignorância. O senhor quer falar comigo? Você tropeçou na sua ignorância. Você vem pra cá, já. Fala comigo, presidente. Vem cá, vem cá. Oxe! Ué! Não! Ah, peraí, ele saiu do carro. Peraí. Ah, o Bolsonaro saiu do carro. Isso aqui tá ficando melhor ainda. Agora eu vou ter que ver a segunda parte. Cadê a segunda parte? Ah, cadê? Não tem. Ele botou continua, mas não tem. Será que é esse aqui? Caralho. É muito... Ah, meu Deus do céu. Imagina como é que tá... O cérebro desse cara envolvido nesse negócio, cara. Eu não entendo, cara. Relaxa aí, gente. Tchutchuca do centrão.